Adriano Costa Você já foi de arrazer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Tem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Mais uma pra machucar Em todo bar Eu vou me embriagar Postando stories Pra te mostrar Que eu tô bem melhor E tu tá na pior Foi você que acabou Me perdeu Agora chora Enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida Pra você só lamento Agora chora Enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida Pra você só lamento Segue a tua vida Não vem me atrapalhar A vida é só lamento A vida é só uma Quem mandou tu acabar E eu tô bem melhor E tu tá na pior Foi você que acabou Me perdeu Agora chora Enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida Pra você só lamento Agora chora Enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida Pra você só lamento Agora chora Enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida Curtindo minha vida Pra você só lamento Agora chora Tá de sofrer E aí, João Gomes Mande um sinal, vida Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carnação, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço inicial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som Desce mais um aí Nesse modão Eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Pra você ser feliz Só falta eu Liga Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézio na cama Fazendo carinhão Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézio na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Com a moça da janela no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Tão Tão Só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Bora tola uma Adriano Costa Ela começa Ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda a sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se o cê ama Ela te ama Se o cê trai Ela te traz Não peita cê Não aguenta a briga Tu beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita cê Não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa Ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser O amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se o cê ama Ela te ama Se o cê trai Ela te traz Não peita cê Não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura O pra sempre dela O dedo deslumbrante Levemente colado Um decote provocante Tudo em cima de um salto Um sorrisinho Que não me convence O coração ligeirinho Te desmente Eu tô no gole desse drink E cê tá bebendo Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Cê engana todo mundo Mas eu não Sou o lado obscuro Do teu coração Eu sou igual A cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar Mas tô impregnado Cê já tentou Mas é que eu tô impregnado Cê já tentou Mas é que eu tô impregnado Cê já tentou Mas tô impregnado Um sorrisinho Que não me convence O coração ligeirinho Te desmente Eu tô no gole desse drink E cê tá bebendo E cê tá bebendo Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Cê engana todo mundo Mas eu não Sou o lado obscuro Do teu coração Eu sou igual A cheiro de perfume caro Cê já tentou Cê já tentou tirar Cê já tentou Mas tô impregnado Cê já tentou Mas tô impregnado Cê já tentou Me postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Tudo que foi inventar Pra eu não ter Que desmentir aqui Tudo que tu posta Sobre mim Publicou Que não quer mais Meu beijo Que lavou a sonha Só pra sair O meu cheiro Que apagou O meu contato E que tá bem Mas o dedo Que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer Meu beijo Quando minha língua Tiver na sua boca Gosta que não quer Meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer Meu corpo Quando eu estiver Deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Será o estão do ferião Pra tocar no seu coração E no paredão Antes de que eu impostar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter Que desmentir aqui Tudo que tu posta Sobre mim Publicou Que não quer Mais meu beijo Que lavou a sonha Só pra sair O meu cheiro Que apagou O meu contato E que tá bem Mas o dedo Que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer Meu beijo Quando minha língua Tiver na sua boca Gosta que não quer Gosta que não quer Meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer Meu corpo Quando eu estiver Deitado nessa cama Eu sono da sua vida Eu joro Se depois disso tudo Gosta que não quer Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo Mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Caramba Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me interfer sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim E seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Desce mais uma dose pros cachaceiros Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como dizia o celular Não doia tanto Tu vai beber, beijar, 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 beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como dizia o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tudo isso Adriano Costa Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Pra eu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Vem Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Pra eu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Vem Então vai, faz Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vamos beber Adriano Costa Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona Eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim Você tava ali Por essa eu não esperava Me inspira lento Volta no tempo Te conhecer Amar você Não me arrependo E o que vivemos É tão sincero Sempre te quis Oh meu amor Ainda te quero Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona Eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Só da boca pra fora Só da boca pra fora Surpresa pra mim Tão sincero Tão sincero Sempre te quis Oh meu amor Tão sincero Ainda te quero Você foi Você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou Superar Superar Beba o que beber Gaste o que gastar Engane quem tiver que enganar Vou me virar pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão Que é prazer Mas é você Saudade de você É você Saudade de você Uma fábrica de água No meu rosto Meu olho Uma angústia Do lado esquerdo Do meu peito Um desgosto Eu achei que do mesmo jeito Que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou Superar Beba o que beber Gaste o que gastar Engane quem tiver que enganar Vou me virar pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão Que é prazer Mas é você Vou me virar pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão Que é prazer Mas é você Eu vou me virar pra te esquecer Eu vou me virar pra te esquecer Eu vou me virar pra te esquecer E se eu chorar na hora de fazer Eu vou me virar pra te esquecer Eu vou me virar pra te esquecer